Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Lamentavelmente, o ator Juliano Casarré, que interpreta o Alcides na novela Pantanal, traz mais uma triste notícia sobre sua amada filhinha Maria Guilhermina. Gente, é de partir o coração. E já vamos te contar tudo. Só aquele recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho, e somos imensamente gratos por sua ajuda. Agora, vamos para a notícia? Ai gente, com o coração partido, o ator Juliano Casarré, na manhã deste dia dos pais, trouxe uma notícia aflitiva envolvendo sua família. Com o semblante bem preocupado, mas com uma fé inabalável, Juliano e sua família têm passado dias de intensa preocupação em razão da saúde de sua caçulinha, Maria Guilhermina. A bebê, que nasceu com uma deficiência congênita no coração, passou por uma cirurgia logo que nasceu, foi evoluindo bem, ficou na UTI, mas depois se recuperou bem e teve alta. Com apenas 10 dias de alta, ela teve que retornar às pressas para a UTI ontem, sábado, e passou por um cateterismo. Acontece que nessa madrugada, ela teve que passar por uma nova cirurgia. Juliano relata. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada. A cirurgia deu certo. Graças a Deus e a equipe da Beneficência Portuguesa, em especial o Dr. Rodrigo Freire. Guilhermina está bem, sedada, e os primeiros exames são bastante positivos, começou ele. E continuou. Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina, e para que eu e a Letícia sigamos com força e serenidade para lutar por ela. Por fim, ele demonstrou gratidão por todo o apoio dos seguidores. Obrigado. Deus retribua tanta caridade de vocês conosco. Um feliz dia dos pais a todos. Um santo domingo, completou. Gente, que tristeza e aflição não é mesmo? Ainda bem que a cirurgia foi um sucesso e a pequena está bem. Vamos atender ao pedido do ator e orar pela bebê e toda sua família? Deixe sua mensagem nos comentários. E se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.